E aí pessoal, mais uma jogabilidade né, no Mutation dessa semana, agora com a Zagara né, no vídeo anterior eu havia feito com o Artanis, aí ele tava, aí agora eu gostaria de testar mais ou menos como é que funciona com a Zagara, é lógico que dessa vez assim talvez eu jogue um pouco melhor porque já sei mais ou menos, o que que tem né, nesse mapa, as dificuldades, e é lógico que eu vou focar ao máximo na coleta dos presentes, porque se deixar pra trás aí já era né, porque o inimigo assim ele vai ficar bem forte, então eu vou focar bem mais na coleta dos presentes, Agora o início assim é tudo igual, não muda muita coisa A jogabilidade também não muda muita coisa Ó, já tô até avisando né, pro meu companheiro falando ó, nós precisamos assim focar no, na coleta dos presentes, senão vai dar, vai dar ruim né Aí deixa eu fazer aqui a piscininha, espera, espera, espera juntar mais ou menos uns 200 de mineral, eu já foco aqui na piscininha Pra assim já tirar os Zerglings Aí já deixa o atalho né, numérico pra agilizar assim no desenvolvimento E já que é mutation né, eu não sei se em vez de 3 eu faço 4 hatcheries né, assim eu tenho uma produção maior pra, de soldados, de tropas Aí feita a piscininha já faço a segunda versão né, do hatchery, já evoluo ele Nossa, o cara já tá pronto, como assim? Eu não tenho nem tropa Aí faço mais um hatchery, pra aumentar aqui a produção de soldados Aí já fizemos assim alguns Erglings Aí só vou esperar sair a Zagara pra iniciar aqui a invasão né, da base inimiga Aí já fizemos uma outra estrutura pra, pra matar os anti-raer Nossa, já tá vindo ataque E já tem presente Ah, acho que ele tava falando referente a presente né, então vamos lá Puts, será que eles coletaram? As nossas forças estão sob ataque As nossas forças estão sob ataque Os caras coletaram o presente Bom, não sei, já era As nossas forças estão sob ataque Ai caramba, esqueci de mandar minhas... Ah, já sei Os caras coletaram o presente Eu tenho que vir com um detector Eu tenho que vir com um detector Eu tenho que vir com um detector Putz Outro de outro presente Mas caramba Assim de início é complicado Ah, vamos lá, vamos lá É, vou aproveitar pra tentar pegar o presente com as tropas iniciais Vamos ver se a gente consegue né, mas... Ah mano, essa tempestade enche o saco Nós precisamos mais minerais Opa Vai coletar não Não, não acredito A tropa tá invisível Putz Deixa eu... Eu esqueci de fazer o... Cadê? Poverlord Poverlord Não, caramba Deixa eu... Muta eles pra virar um redetector Metamorphosis As nossas forças estão sob ataque Quais são os seus comandos? A guerra dos comandos Nossa, realmente... Esses negócios são... São bem chatos Sinceramente falando Bom, já tem o detector Aí... Cadê? Cadê o caminhão? Caramba Cadê o caminhão? Caminhão, caminhão Parabéns Nossa, realmente... Pega o caminhão Ah mano, caramba o caminhão Pega o caminhão Para varia tem essa maldita tempestade pra... Boa finalmente A construção está abaixo. Lembre-se de que temos muito tempo para terminar o setor. As nossas forças têm encontrado o inimigo no combate. Evolução, nossos alias estão no combate. Cadê o caminhão do cara? Eu vou ter que mandar o meu, putz. Bom, vou para o meu e vamos ver. Eu vou lá coletar presente. Ah, mano, o cara coletou de novo, putz. Aqui assim, se você não coletar presente assim, realmente ferra a sua vida. Vamos lá. Deixa eu coletar aqui. Conexido. Mais Vespinhos eu quero mais de um. Não suficiente. não sei acho que a agiliza né todas as as construções então não sei acho que eles mais rápidos na liberação de tropas upgrade não sei o que que é isso a beleza então em referente a presente eu achei bem bem fraco não vi tanta vantagem em coletar esses presentes mas só que se o inimigo ele coletar aí sim aí complica bastante então já que esse mapa tá assim um pouco difícil eu decidi fazer quatro reto isso eu faço geralmente quando em dificuldades assim hard né então eu tô achando esse mapa bem um pouco difícil então vou fazer assim quatro reto isso para aumentar bem a quantidade de disso a produção é de de tropas e vai colocar toda né para concentrar-se bem na bem na entrada é porque não tá coletando aí tá coletando beleza e essa tempestade assim é muito chato e e o ruim aquele além de deixar lento né para cima e cough e acaba danificando as suas tropas né então não putz e e e e e é bem só menina minha chamada trux location expectante taxa de deixar dois hétuas também na base secundária até que não é uma má ideia né que eu vou utilizar isso também das próximas vezes acabei o soltando especial da zahara pra ver se para tentar coletar os presentes alguém está me atacando lá embaixo cadê o presente eu vou fazer defesa deixa eu ajudar aqui o meu colega beleza e vamos lá coletar o presente é pra variar é de nada o cara mandou uma mensagem lá mas beleza eu coloquei no problema boa impressão ele está invadindo lá sozinho opa qualquer coisa é grátis deixa eu fazer todos os upgrades caramba, 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 caramba caramba, 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 putz aaaah, mano nossa, mano, era era tudo grátis dentro de 10 segundos aí você tem que aproveitar, né mas quem ia saber, né não, beleza mais presentinhos vamos ver o que é o presente se bem que tem que fazer a missão secundária opa, healing que beleza vamos lá fazer a missão secundária usei aquele especial da zahara que deixa as trocas bem, bem animadas, né oi se gilhem, ajuda, hein cadê o carro, caminhão, caminhão ô caminhão, você tá bem, bem devagar putz não é, beleza aí ué não beleza fizemos a missão secundária vamos lá, né putz tem mais presentes acho que eu fiz tropa demais peão demais então vou fazer aqui umas defesas alguns upgrades para os arglings putz vai matar minhas tropas ah essas tempestades são muito chato cadê o caminhão vamos 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 um antiaérea aqui próximo à minha base a por aqui por aqui assim não foi tão difícil Esse Stuck, óbvio, eu já cheguei a jogar com ele, mas não gostei muito. Eu achei as tropas dele muito fracos. Eu não sei... Eu tentava assim, mas não gostei muito. Esse negócio de você mandar as tropas assim pra qualquer lugar que você queira... Esse negócio de você controlar usando esse Psymmeter, eu não achei assim tão eficiente. Psymmeter, comandante, me abençoe. Nos presentinhos, comandante. Ó, tá, o pessoal tá protegendo aqui, hein? Esse setor é feio. Você vai se encontrar um pouco mais de tempo, comandantes. Um simples, mas bem-vindos à vitória. Eu tô precisando de gás. Já que eu tô com um pião assim, sobrando, eu vou fazer aqui mais uma defesa. Defesa terrestre. Ó, então pra coletar eu acho que vou ter que ficar com a tela em cima. Putz, eu não tava sabendo disso. Mas é uma encheção de saco, hein? Mas... Vamos lá. Bom... Ah, ganhamos um... uma Queen, né? O presente ainda não saiu. Beleza, apareceu. Vamos ver o que que eles vão me dar. Ai, caramba. Será que ele vai zerar de novo? Quintos anos... A espiritual Gleiche é mais doente. Então vai tá acelerando tudo, putz. Acabei soltando o especial da Zagara, porque tava vindo... attacks na... na minha base. Isso aí, ele fica atacando de longe, não dá, você tem que trazer suas tropas aéreas, anti-aéreas. Ah, meu, vai morrer todas as minhas tropas. Vem, Camil, vem. Bom trabalho, tem um menos construção para lidar com isso. Objetivo de bônus completado. Acho que tudo não ficou pequenininho. Eu acho que o pessoal está fazendo isso. Eu acho que o pessoal está fazendo isso. Ah, não é? Ah, mano, esse negócio é muito chão O inimigo tem encontrado o inimigo em combate. O inimigo tem encontrado um interesse em nosso lugar. Nossas forças estão em atingir. Bem feito. O carro Kahn está abaixo. Agora para o outro carro. Vamos ver, está quase que se der. O inimigo está no máximo de nove. O Cluster Hive está em atingir. As forças estão em atingir. Não aceitável, o inimigo está em atingir. Um outro sector para ir. Nós podemos fazer isso. Eu vou ver o carro. As forças estão em atingir. Estou confiando você para chegar os caras para este sector. O que são os seus comandos? Nós compartilhamos suas estruturas. Essa guerra me custa muito tempo. Essa guerra me custa muito tempo. O inimigo está em atingir. Não sei, está bem chato. Então, vou fazer somente a missão principal. Que é você destruir as bases e plantar com os caminhões. As forças estão em atingir. E eu sei que na parte direita inferior tem a base inimiga. Tanto na... Oh! Tudo é grátis por DF2. É, mas já tenho quase tudo culpado então. E tem outra base assim na parte direita superior também. Mas eu acho que não vou destruir não. Cadê o... Cadê o presente? O cara foi sozinho. Ah! Quer saber? Eu acho que vou lá ajudar ele. Porque esse mapa assim já deu, né? A S.W.A.R.M. A S.W.A.R.M. A S.W.A.R.M. A Constructo é só para Rubble agora. Parece que a GAMON está em cima da sua localização. Espera um ataque em breve. O primeiro truque está em lugar. O inimigo ele coletou o presente mas... É só... Já está terminando. É... Conseguimos aqui. Finalizar o mapa. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!